Olha só, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá certo? A mais um Arraiá aqui da Rede Integrada, tá certo? Estamos aqui fazendo essa alegria maravilhosa, diretamente do festejo menino da nossa Rede Integrada. Agora câmera, vem comigo que a gente vai mostrar um pouquinho como é que foi essa festa. Eu sempre faço isso aqui ó, roda! Arrasou nossa pisada ao vivo. Vamos aviar o som, totalmente digital. Arrasou nossa pisada ao vivo. Será que ela vai cair? Será que ela vai cair? Vai cair não, vai cair não. Vai cair não, ela tá segurando o touro. Pega o touro, vai cair. Segurou o touro. Eita, agora, agora vai agora. Eita. Daqui a pouquinho ó, um aulão de forró pra você, rapaz. E tá passando aí o nosso correio elegante. Quem quiser deixar o recadinho do coração, rapaz. Tá passando os monitores aí ó. Deixa o recadinho que a gente aqui fala ao vivo, garoto. Ô, se deixa, papai. Que coisa, papai. Muito novo, ó. Se a nossa pisada ao vivo, capricha do Brasil. A festa continua boa. Eu encontrei agora ele. Doutor Tiago. Tiago. Na sua visão, no nordestino todo. Como é que tá a festa hoje? A festa tá excelente, pessoal. Chegaram junto, né? Participaram. E tá muito bonita a franja. Já dançou o forrózinho, já? Obrigado. Fique à vontade. Aproveite a festa. E vamos que vamos. Ok, obrigado. Tem pula-pula. Tem tirão-alvo. Ô, coisa boa. Tem marcharia. E ainda tem ele. Corralo Cantor. Fala, pessoal. Estamos aqui nessa festa maravilhosa. E eu tenho a honra, a graça, a alegria de conversar com ela agora. Querida, boa noite. A Chantê pra você. Diz uma coisa. Como que é a proporção de fazer um evento como esse hoje? É gostar de fazer o evento. Querer agradar a todos. E fazer um evento com amor. O segredo é o amor. Você faz tudo que você faz com amor. Fica perfeito. Palavras de quem sabe, sabe. Me diga uma coisa. Tá animada pra festa hoje? Animadíssima. Espero que todos os meus convidados também fiquem animados. Se você pudesse resumir essa festa hoje e a rede também integrada, em três palavras. Quais seriam? Superação, determinação e união. Na tua visão, como é que tá a festa aqui hoje? Muito boa. Tá de parabéns a rede integrada e todos os associados da rede. Só o filé. Aproveita a festa, mas não sobe o tono não, tá bom? De jeito nenhum. Eita, a barata, ela correu pra lá, ó. Eita, coisa linda. Depois desse um pra lá e um pra cá, a gente fez o quê? Quem lembra? Vem atrás da barata, vem. Isso. Vem atrás. A barata, ela tá ponta. Dá uma voltinha. Vem. Vem. Estamos agora com essa figura. Itamar, qual é a ideia de fazer um evento como esse aqui? Eu falei agora há pouco com a nossa amiga Juliana, ela falou pra mim que é com amor, com carinho, com fé, com foco. Mas enfim, pra você, qual é a vontade de fazer um evento como esse aqui hoje? O nome da associação já tá dizendo, integrar os nossos associados. Nós saímos de um grupo que era um grupo dividido de seis associações. Atualmente, nós somos um grupo integralizado. E a ideia é essa, realmente unir esse povo. Unir esse grupo pra que eles possam interagir melhor. A gente sabe que não é fácil reunir hoje aqui, pelo que eu fiquei sabendo, mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas, a gente sabe que não é fácil. Qual o segredo pra esse sucesso? Olha, é muito trabalho, muita dificuldade, as coisas não são fáceis, ninguém consegue nada com facilidade. As coisas são um pouco difíceis. Mas a gente vem tentando, nós temos uma diretoria que trabalha em torno disso, nós temos uma equipe trabalhando por trás disso. Pra isso, a gente conta também com a ajuda dos nossos fornecedores, que na realidade é quem banca essa festa, são os fornecedores. Sem a ajuda dos fornecedores, ficam inviáveis. Por isso é que a gente chega a essa festa maravilhosa e que a dona Gilane e sua equipe é quem realmente está de parabéns. Eu vou descer com vocês aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. É, você é associado que não vem esse ano, já está convidado para vir no próximo ano. É isso aí pessoal, vamos que vamos que a festa está muito boa. Tchau. 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 Tchau.